Uma boa tarde, presidente Eduardo Bismarck, uma boa tarde, deputados e deputadas. É um momento importante da história brasileira. À véspera do golpe militar de 64, o país assiste, nesse momento, a troca do ministro da Defesa e o pedido coletivo dos comandantes das três forças armadas do nosso país. Felizmente, se dá porque o ex-ministro Fernando Azevedo reafirmou o papel institucional das nossas forças armadas e teve a solidariedade dos três comandantes da nossa Força Armada do país. Mas o fato é que o parlamento não pode assistir essa escalada autoritária, essa tentativa de um ex-membro das Forças Armadas, de baixa patente, um tenente, depois na reserva como capitão, Jair Messias Bolsonaro, que nunca teve vocação democrática atacar as nossas instituições. Eu acho que é fundamental para o parlamento brasileiro uma convocação do agora ministro da Defesa, Braga Neto, para se explicar se ele vai cumprir a Constituição Federal, vai honrar o papel das Forças Armadas ou vai submeter aos desejos antidemocráticos do presidente da República. Eu acho que é fundamental uma convocação coletiva do plenário desta Câmara para que o Braga Neto pudesse, então, expor as suas intenções à frente do Ministério da Defesa. Nós não vamos aceitar, em hipótese alguma, que um péssimo funcionário, um ex-membro das Forças Armadas, venha colocar em risco a credibilidade do nosso sistema democrático. Porque fora da democracia é a barbárie. Fora da democracia é a corrupção. Fora da democracia não há possibilidade de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico e de construção de um projeto de país, um projeto de nação que busca eliminar as desigualdades. Portanto, o momento é muito delicado, porque a própria carta de demissão do ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo, ele afirma no seu segundo parágrafo, até que defendir o papel institucional das Forças Armadas. Portanto, não resta outro caminho. A convocação do ministro Braga Neto. Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Flávio Nogueira. Deputado Flávio, se encontra... Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, há um ano eu alertava aqui dessa tribuna em que o sistema de internação de hospitais oficiais